A partir de agora você curte o Luca Canta São João É bom demais Fica comigo assim, ó Eu quero saber o que eu sinto com você De onde vem tanto querer Venho mesmo sem porquê Explicar essa paixão Não se dizer onde tudo começou Nesse caso de amor Só sei que ia acontecer Eu quero saber o que sinto com você De onde vem tanto querer Venho mesmo sem porquê Explicar essa paixão Não se dizer onde tudo começou E desse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra você notar Vou me enlouquecer E sei que esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que sinto com você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sem porquê Explicar essa paixão Júlio Luiz Eu não sei dizer onde tudo começou Nesse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra você notar Vou me enlouquecer E fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Simbora Simbora Bora arraiar A melhor consultoria Das ondas do mar Das ondas do mar Saudade que faz De você lembrar De você lembrar Só existirão Só existirão amor E você se amar E você se foi O amor que nasceu O amor que nasceu Pra gente se amar A gente se amar E hoje no tempo Tudo se perdeu E éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Aos olhos do tempo Aos olhos do tempo Aos olhos do tempo Fica comigo Fica comigo assim ó Há muito tempo Que eu te quero Espero Por você Dizer que estou Apaixonado Bora aos signos Do que vou fazer Quando estou pensando Eu esqueço Quem sou Um dia vou criar Coragem A timidez é bobagem Bonito é o amor Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão E sonho acordado E apaixonado Criou Com asas E pra falar de amor Viva 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 Eu sei, dizer que estou apaixonado Eu tô, mas fico calado no que eu faço E quando eu estou pensando, eu tô pensando agora Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonita, canta comigo assim, vai Canta, eu sei que tu quer, vai Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em seu braço Beijinhos, aplausos Contigo eu faço Bora, Lucas Miranda, seu sapato Ela é Petrolina, Figueiredo, chefe Beijinhos, é o coração É amor, desejo e paixão Eu sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Cariças e declaração de amor Minha cama tá tão fria sem você Baby, meu corpo já não sabe o que é pra gente Que vontade de ter você Nossa foto sobre a pesa e eu não resisti Vou sair de ver agora Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha cama é vazia, sem graça Como um dia assim só Vou sair de ver agora Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço Só sei quando Em casa não trabalha no meu mundo Gira em todo Vou voltar a viver, pois sem você Eu estou apaixonado Como um dia assim só Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você E nada tem graça Vem ver, fico no pedido Tudo embora, estamos juntos Figueiredo, chefe Que vontade de ter você Nossa foto sobre a pesa e eu não resisti Vou sair de ver agora Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia assim só Vou sair de ver agora Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça Vem ver, fico perdido Doutor Juca Beto Anderson Vamos juntos, hein! Se a Luca canta, Sajão Vem ver, fico perdido 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 Quando faz amor Se olha no espelho Eu gostei mesmo Vai me dizer, fico perdido Vai me ver, fico perdido Vai me dizer, que é pra sempre Isso é amor Vou fazer o coração Boa paixão Baby Mas quando está só Se morde de amor Falando na cama Chamando o meu nome Eu não quero tocar em você não, baby Fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e tão puro inteiro Amar assim e jamais dizer nada Já não é mais a grande surpresa Viver assim, assim morrer de amor Amar assim e jamais dizer nada Já não é mais a grande surpresa Viver assim, assim morrer de amor Vem que você? Sucesso, calcinha preta É bom demais, vamos lá Galera da crescente, esterroidora Produz para a construção civil É a melhor do Brasil, papai Chama! Maluano, ouvintes A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic-tac do relógio Me aqueço com seu lençol No tic-tac do relógio No tic-tac do relógio Eu gostaria de saber Até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho No tic-tac do relógio Não sabe o quanto eu esperei No tic-tac do relógio No tic-tac do relógio No tic-tac do relógio No tic-tac do relógio Como deixá-lo sozinho Amor Como deixá-lo sozinho Amor Amor Como deixá-lo sozinho Amor Amor Você, amor, amo você Amor, amo você Amor, amo você A melhor consultorinha, apostas esportivas do Brasil E depois de você, não amei ninguém O meu coração sofre por você Bem que estou aqui, quero te abraçar Te dar o meu amor Desde que ainda estou apaixonado por você Amor, amo você Amor, amo você Agora, Newton Casa do bolo para a banda Amor, amo você Volta comigo que eu te quero Me ame como antigamente Aqueles que me deixam Quente, quente Descendiano por você O seu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amo você 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 Melhor assim, cada um vai pro seu lado Está desfeito, não tem jeito, o encanto foi quebrado Não tô afim, te amar sem ser amado Eu não aceito, não me perdo Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Mas reino de eu dizer, é proibida você Não vou te dar Joga tudo no contato do seu coração Mas reino de eu dizer, é proibida você Não vou te dar meu perdão Comigo assim vocês em casa, ó Cristal quebrado, não cola jamais Sonhos feridos, não curam, não saem Melhor me esquecer, eu não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais, te amar, nunca mais Ó Lucas mirando seu sapato Pega Petrolina para o braço Caio em potes Tamo junto Caio Magníficos Mais um, mais um Esse é o Projeto Luca Canta São João Tudo isso pra vocês Eu faço mil loucuras se você quiser Sirvo de bandeja pra você mulher Só pra tiver feliz e mais apaixonada Eu por isso Pego minha vida, tô de suas mãos Abre todas as portas do meu coração Enfrento vendo a volta com o papel parada Bota a mão no fogo por essa paixão Só quem você me tem no coração Duzir em teus olhos a tocar meu corpo Uou, 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 uou Eu amo você Eu amo você Você que tá em casa, aí comigo é assim, ó Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copiar, eu entrego em suas mãos Eu quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim Crescer distribuidora, crescer distribuidora Melhor distribuidora de construções de mil Bora voando, vintins Esse dia eu tô indo aí na sua garra Magnificas É bom demais, eu tô em casa, hein, eu tô em casa Temba do paredão Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz E quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Depois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero, amor Eu sei o amor que esqueça até de mim Vamos deixar eu e o meu que mais forte Amor não deixe O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Oh meu senhor João Me diz amor como é que vai ficar O meu coração O meu coração Sentei o amor, sentei o calor, sentei o carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar O meu coração Sentei a fogueira de Sérgio Na solidão Só de pensar me dar um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Sem você amor Sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo Sem o teu calor Quando me deito Quando me levanto Tua coro no canto E você não está Não esquece Sentei a fogueira de Sérgio Na solidão Me diz amor como é que vai ficar O meu coração Sentei o amor, sentei o calor, sentei o carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sentei o amor, sentei o calor, sentei o carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Sentei o amor, sentei o calor, sentei o carinho Na solidão Só de pensar me dar um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo Sem o teu calor Quando me deito Quando me levanto Procuro no canto Que você não está Não faça isso Não faça isso nem de brincadeira Que a sandália está sua Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Meu coração Sentei o amor, sentei o carinho Na solidão Na solidão Ai Fim querendo Gelo 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 Açaí do Caroço Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava topo e por isso resolvi ligar Pra contar que eu sonhei com você, fechou da minha vez Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Galo, Galeto, tudo ouve Ô, Kessio, bota o Galeto Água aqui no TV Bota, bota, bota Cara demais, fô Então tava doendo em mim Ô, eu só menti pra não sofrer Ô, eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Tô ligando pra saber como você está Eu tava topo e por isso resolvi ligar É pra contar que eu sonhei com você Alô, tô bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer A verdade eu liguei Chácara quinta da boa água Filma esse espaço lindo Filma! E aí Vai! Quando você diz que me quer Meu coração chorar de dúvidas Se realmente quer Se realmente quer porque não fica comigo Busca da missão Busca da missão Música Por meu coração Que já se entregou por inteiro Lindo momento de amor Lindo momento de amor Meu pensamento ficou Será que no momento Sentiu mesmo? Ei! Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra certo Se é pra ser assim Então por que cuidou Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enverdeçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se é pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me enverdeçou Me enverdeçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Cachaça realeza Tamo junto, hein? A vaqueirinha saliente Bora, Raião, bonitinhos A melhor consultorinha Postas esportivas do Brasil Assim é, ventos Se é o Luca, canta, sai, já Quando você diz que me quer Meu coração, chorado, doido Se realmente quer porque não fica comigo Me dói o coração em saber Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra tá certo Vocês, vai Quem? Se era Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Pensei do covardia Me enverdeçou Mas comigo não ficou Aos para os títios Benito, calma a mão Galera do Pará Tá junto com o Luca Vez, viu? Vocês tão aqui no meu coração, tá? E prazo tem Luca Vez no Pará Hey! Justi Mawens, que cheia Um milhão do Brasil, ó Esse é o Projeto Louca, canta São João Bom demais, bora meu parceiro Luano Vitins Vamos juntos, hein? Hey! Hey, veja como já Isso mais uma história infinita Pensando até Vivemos uma vida Se não sentimos sós Isso não quer dizer Vem até tarde Sem motivos nenhum pra nós Mas Vem para os lugares mais O melhor é começar E seguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear Nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez foi um medo de querer Mas Mas não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode negar O amor Só entrega assim Arrasa, chegada Esse planeta de cores Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Esse planeta de cores Já não existe mais amor Aqui é entre nós Como um cristal que se quebrou Que não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Sucesso, banda Cascavel Pra que fingir que estamos bem Melhor separar E dar um tempo sem ninguém E deixar roubar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Vê se, ó Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito Eu sinto muito E fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Saudade 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 Eu tô sentindo a sua falta Meu amor Por favor, liga pra mim Não aguento esperar Hoje o meu coração Eu e você Eu sinto muito E eu sinto muito Eu sou eu Lua por você E falar pra mim e pedir Por mim acabou Tudo que a gente viveu de saudade Eu tô sentindo a sua falta Meu amor, meu amor Não me enrirei Por favor, volte pra mim Minha vida sem você Não será nenhum valor Nada mais me dar prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer dar Levava esse grupo pra tua casa Levava Diz que morre de paixão Lucas Nogueira Ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos Eu só vejo vocês Levanta Nós dois Sobre o cano das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda como você Eu desci na praia Nunca pensei Que fosse um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Lucas Miranda Você chegou Vem como chuva de beirão Que me levou No fogo atente da paixão Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Bora, beijão Ah, meu grande amor Eu te amo tanto Que até o tempo Pode me dizer Por que agora Sou feliz Ei, colégio HB Diego, bora, vacina Pra você fugir de mim Meu grande amor Minha estrela é pro teu céu E por favor Vem, vem, por favor Eu quero prova do céu Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Bora pra coveia Vamos juntos Ah, meu grande amor Na hora da crescita Numa noite de estrelas Saímos pra passear De moçadas, namoradas E os desejinhos e a saudade Soltos pelo ar E era tudo tão bonito Uma moçadinha e os dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Eu vou lembrar Nosso amor Cachaça Eu vou lembrar O meu sonho mais bonito Te encontrar E você no meu pensamento Vai ficar E o meu sonho de amor Não acabar Maluca, as miranda Seu sapato Na, 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 na Eu vejo numa vela, numa caridade Uma certa luz muito especial Andar sozinho pela mata dentro Temer o vento que vem assombrar Fazer amor, uma vaca magra Não tem a força pra... Carro, os golpes, tamo junto, hein? Sou animal, um menino, um bicho Perdeu o cego, já fui mais rapaz Será normal viver assim como animal Irracional, não tenho culpa De ser assim, menino Para o Ivan Drudeto Colégio HB Para o Diego, para o Macino Oh, meu São João Olha isso aqui, ó Isso aqui é bom demais Tá faltando São João assim, fogueirinha Tudo na tranquilidade, eu não sinto uma fazenda E eu vou te levar Pra onde canta o sábio Onde a lua nos inspira Make a mouse Do cheiro do mar Pento vindo das colinas Nossa cama me agrava Só tenho amor no coração pra oferecer A minha casa A minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza A minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Hoje eu falo em Serra Noite Vida de vaqueiro Oh, meu senhor Quando o caro do sol vai desvoltando E muda atrás da colina lá da serra Ô, Dário Saiu, tá vindo? Tá saindo o lombo do cavalo E depois tomaram meu café Carinho, amor, muita fé Eu tô levando Minha vida de gato Eu disse, sou um vaqueiro Aras Maria Luísa Eu gosto quando eu tô lá Toca isso aqui Sou um vaqueiro E vivo apaixonado Com forma que já tá em mulher O que eu vejo de melo do sertão É um gato correndo na colina Sorriso na boca das meninas Doutor de cabelo Bora aí, Edson Forró E a sesta de São João E o santo doutor No sopelo de São José Meu riso você já sabe qual é E sou forró Agora Sou um vaqueiro E vivo apaixonado Forró Sou um vaqueiro E vivo apaixonado Por forró Vaqueijada E mulher Eu sou um vaqueiro E vivo apaixonado Por forró Vaqueijada E vivo apaixonado Por forró Vaqueijada E mulher Olha o vandeto A caça o plebietas A caça o plebietas E a terra do chate A terra do chate Alguém me disse que você me falou Que você deu mal e que nunca passou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e se falava em mim Tentei demais e você não deixou Expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Coração teimoso Só dá de sair Tentei demais e você não deixou Expulsou e me mandou sumir Que falta você vai Coração teimoso Só dá de sair E quem chorava hoje Quem choria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou Quem chorava hoje Quem choria hoje Chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou Tentei demais e você não deixou Expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá de sair Tentei demais e você não deixou E quem chorava hoje Quem chorava hoje Quem choria Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem chorava hoje Quem chorava hoje Quem chorava hoje Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Ah, 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 ah Eterno Gabriel Diniz Eterno G3 Essa é linda demais Essa é linda demais Galera da Crescento Distribuidora de produtos Para a construção civil A melhor do Brasil Eu fico olhando o tempo Eu fico olhando o tempo E as horas se passando Mas eu tento Sambra de mudar Me dói E por dentro Parece que as vezes Você só morreu de mim É que você só mente Vem cá, vem Mas é a lógica Que o vento Assim teus olhos Pudessem ver A minha mente Só pra você Mas quando a noite Eu chamo e choro Daria a minha vida Pra te ter Assim teus olhos Pudessem ver A minha mente Só pra você Mas quando a noite Eu chamo e choro Daria a minha vida Pra te ter E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Fica em pé, fica em pé, por favor Em pé, por favor, em pé Todo mundo, todo mundo, vai Lê, 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 lê Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passar Mas eu penso só pra de me dar Me dói por dentro Às vezes até parece que saiu de mim Mas o meu pensamento que vai te buscar Mas vê a voz que o vento Assim teus olhos pudessem ver Que só dá você Às quando a noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ter E assim meus dias vão E essa saudade não E pra não morrer de paixão E o mundo não desabar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar É a solução Meu coração não chorar Aí eu canto uma canção É até a GT Então eu quis passar É a solução Todo mundo vai Lê, 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 l Um abraço, Vitor Santos, Vitor Santos, um abraço, meu querido Estamos juntos, cara Chocolate, chocolate Hoje eu chorei no meu quarto A ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito seu nome, tento te falar Que eu já me decidi Sem você não dar, onde você se esconde? Chegou, ô meu sonho Novamente, a te procurar Prometo te dar amor Tento te falar Que eu já me decidi É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você E, 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 e Eu só sei amar você E, 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 e O meu amor Viva o seu João Ô saudade, ô saudade Já chorei no meu quarto A ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Chocolate Tento te falar Que eu já me decidi Sem você não dar, onde você se esconde? Chegou do trabalho, tomou banho e sai Novamente, a te procurar Prometo te dar amor Eternamente Tento te dar amor Tento te dar amor Que eu já me decidi Ó luz, ó luz Lindo demais É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você E, 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 e Eu só sei amar você E, 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 e , e, 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 e true Doutor Jucabeão, bora Edson, tá dando um trato geral, tá dando um trato geral, vai, o meu amor. Crescer distribuidora, produtos para construção civil, é o melhor do Brasil. Saiu né? Saiu né? Bora meu patrão, lixando carvalho, tamo junto! Chega o vibe 1 O brilho da lua sobre o mar, a brisa tão fria vem de lá. Teu rosto, teu beijo e teu olhar. Quase o som em teus braços, teu calor, aquece e me envolve teu amor. Não me serem de mundo ao meu redor. Preciso de você pra essa canção, preciso de você pro meu coração. Sinto feliz quando estou ao seu lado. Vai pô, pega! 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 Só você que transmite amor e paz, segurança, amizade e muito mais. Vem cá choco, vem cá choco! É Sanjão! Aqui ó! É Sanjão! Não, não encontre. É Sanjão! Te ama! Não, não encontre! É sanjão! E aman! Não, não encontre! O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria vem de lá O teu roxo, o teu cheiro, o teu olhar Sobre os seus braços, teu calor Me faz ver um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra essa canção Preciso de você pro meu coração Tô aqui, chão da fogueira, ó O que eu ensino ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segurança, amizade Descobri o amor que não encontrei Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Caras e bocas Não encontrei Se pense Jamais Já o que eu ensino ao teu lado Eu amo 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 Pegou, 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 me dá um abraço Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal